Música Diante da pandemia do novo coronavírus, o Claretiano Centro Universitário de Rio Claro cedeu parte de sua estrutura para auxiliar no combate à doença. A central de atendimento se transformou numa base para receber ligações da comunidade. Telecorona, bom dia! No primeiro momento, dados importantes são coletados e o telefonema logo é transferido a um dos médicos de plantão. Seria uma boa conduta, sim. O Carlos precisou reforçar atitudes que todos devemos ter. Ela pergunta a respeito de desinfecção, que possa ter nos utensílios, em torneira, em maçaneta de porta. Tudo isso foi cogitado e ela citou o que ela estava fazendo e está fazendo bem. Também surgiram pessoas com sintomas da doença e aí é passado um cronograma para acompanhamento. A pessoa estava apresentando alguns sintomas com queixas de tosse, tosse já há algum tempo. Uma certa dificuldadezinha respiratória. Nós orientamos que ela se mantivesse em casa, que fizesse o uso da medicação que ela estava em uso de forma regular, que se hidratasse bem, procurasse alimentar bem. E nós procuramos, então, também orientá-la que faríamos contato amanhã com ela para ver a evolução do quadro. Aqueles pacientes que já passaram por consultas pelo SUS têm as informações cruzadas no sistema e os médicos conseguem acessar, inclusive, prontuários anteriores facilitando o atendimento. Essa ferramenta é uma novidade, que só foi possível por uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde que regulamenta a telemedicina, importante neste período de pandemia. O objetivo da telemedicina, no momento aqui, é conseguir que o menor número de pessoas circulantes, que a orientação dada e a assistência dada pelos médicos aqui, consiga manter um tratamento adequado no domicílio. Só valem dúvidas em relação à Covid-19. A única restrição é a prescrição de medicamentos que não pode ser feita pelo sistema remoto. A informação é fundamental. Isso vai dar segurança à pessoa que está em casa, sabendo que ela tem aonde tirar alguma dúvida, que se realmente ela precisa ou não se expor indo até uma unidade de saúde. E com isso também a gente consegue fazer um serviço de regulação, determinando qual é a unidade mais próxima, qual é o melhor atendimento para aquela pessoa. É da segurança à população e baseado na informação médica direta.